O rei Jesus voltará no futuro bem próspero, criança adulta e cada criança. Gente, bom dia, gente, bom dia. Eu vou cantar uma ronda, eu vou cantar uma ronda pra você. Não deixe Jesus pra lutar a hora, cuidado pra não se arrepender depois. Os sinais estão apontando e vai acontecer o arrebatamento. Jesus, vem aí, Jesus vai voltar. Eu fico com raiva sim. Jesus vai voltar, meu irmão. Cuidado pra cair no pecado. E o arrebatamento aconteceu. Você vai ser prego de surpresa. Tenha cuidado. Olha isso que as coisas estão acontecendo. A volta de Jesus. Muito bem, ele vai voltar, arrebatar a igreja. Não deixe Jesus pra outra hora. Não se não deixa pra seguir Jesus depois. Abre e levanta a cabeça e ensina ainda a volta. Passa aqui ó, sim, mano. Jesus está voltando. Ô irmão, se prepare. Jesus vem aí, Jesus vem aí, o poder em grande dólar. Jesus nas nuvens, Jesus Cristo nas nuvens vai raiar. Ninguém sabe o dia e nem a hora. E quanto tempo, meu irmão, você está duvidando. Vai acontecer, se prepare, vai acontecer arrebatamento, meu irmão. Vou entregar no canto, meus irmãos. Bom dia, povo de Momongape, Paralíba. Eu quero, inscreva-se no meu canal. O meu encargo, criança, adulta. Eu vou falar, eu vou falar aqui sobre a lei. A lei do passaporte sanitário da vacina. A lei europeu, que foi aprovada pelo Senado, diga assim. Aí passar pelo Congresso. Gente, eu vou chamar o meu cartão pra... Ninguém pensar em que eu tomei, né? Eu tomei o remédio. O que é o remédio, a injeção? Aqui, ó. Secretaria de Saúde. Cartão de vacina. Prefeitura Municipal de Momongape. Aqui, ó. Trabalho de avança. Tomei aqui, minha data, de mês de dia de sete de junho de 2021. A segunda dose eu vou tomar dia de sete de outubro de 2021. A outra tomei em junho. Aqui, ó. Segunda dose. Primeira dose aqui, o nome é. Isso aqui é meu... Cartão de vacina. Gente... Eu vou falar sobre o passaporte, a lei. Muito, muito em breve, isso vai acontecer no Brasil. O passaporte europeu. Tem uma lei europeia. Se vai entrar em vigor no Brasil. Olha. Muito bem. Pra você chegar na padaria, vai ter um comprovante, o papel. O passaporte da vacina. Na padaria, no supermercado. Quando você chegar, vai ter um comprovante. Olha o que eu tô te dizendo. Pra você chegar ali e... Não só em padaria, não só em ingreja não. Pra você chegar no hospital, tá lá o coprovante. Tem aquele que apresentar o passaporte. O coprovante, sim, tá. Gente, você vê. As coisas do mundo, tá apertando. Tá apertando na natureza. Olha aí, olha aí o vulcão, tá aí no mundo aí. Tá acontecendo. A coisa tá apertando pra humanidade. Tem muitas pessoas que não enxergam os sinais da volta de Deus. Deus, o Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, tá voltando. As pessoas ficam duvidando dos sinais. Eu digo... E outra coisa, sempre que eu faço um vídeo aqui no canal, Eu aboro esse mundo, esse mundo que nós vivemos, Esse mundo, esse mundo, as coisas dessa terra, Não vai chegar a 2040. Esse mundo não vai chegar o ano de 2040. E nem pelo menos o ano de 2100. Toda vez que eu faço um vídeo aqui no canal, Falando sobre os sinais dos tempos, Eu bato nessa terra. Então, gente, a coisa vai apertar no mundo. E vai apertar, e vai apertar pra pior. Mas diga isso não, Ricardo. É os sinais. A figueira tá mostrando os sinais no mundo. Desesperte, e quando é tempo, acorde pra realidade. Porque os sinais estão aí, na cara de todo mundo. É podido você se despertar, e quando é tempo. Deus me deu uma revelação. Um grande tsunami mundial. Que vai matar 240 milhões de americanos nos Estados Unidos. E vai matar 140 milhões de brasileiros. Um tsunami de 40, 40 metros no Brasil e mundial. Uma revelação muito forte. Deus, isso vai acontecer quando? Quando eu primeiro vou arrebatar a minha igreja. Vai acontecer uma pequenininha mundial, Atingindo o Brasil. E olha, Deus me diz aí, Porque tem as crianças, as crianças, E não sei, na terra tem as crianças. Mas, entendeu? O seu servo, Noé, Fia Pequena do Senhor, não se acabar com água. Se acabar com fogo. Aí Deus disse que vai arrebatar a terra, Mais mil, mais mil fogo pra consumir. Então, gente, Tudo que está acontecendo em Israel, Não só em Israel, No mundo, E no Brasil, É tudo sinais da volta de Jesus. Aconteceu um fato, agora há pouco, Que a água do mar e Israel, É um fato intrigante, As autoridades de Israel, A água do mar, Rio Jordão, Estão formadas em sangue. Fizeram na peleja, Pra ver que é homem, Mas, na verdade, É mistério, É sinais. E outro, E outro fato, Muito intrigante, Passou testemunha, Aqui em Israel, Na Israel, Saiu o relâmpago, O grande história, Da Bíblia faz, Que soldou em Gohama, Foi destruído por a ira de Deus. E Israel, É a hora de Deus. É a hora de Deus. Israel, Afim, Está mostrando um sinais. Está mostrando um sinais, Que Jesus Cristo está voltando, E vai voltar no futuro, Muito próximo. Tem muitas pessoas, Que se preocupam, O futuro dessa vida, Do futuro desse mundo, Mas não se preocupa, Do futuro, Do mundo novo, Que é o céu. Uma coisa é certa, A terra, A terra, A terra, Vai pegar fogo. O dinheiro, Vai chegar ao fim, Tudo está se cumprindo, Tudo que está escrito, Na Bíblia, Está se cumprindo, Quem não quiser, Se quiser, Os sinais estão aí. Então, Então, Muitos sinais, O Criador, Deus está dando, Na humanidade, Ele está falando, Na humanidade, Através de vocês, Os sinais, Eu estou voltando, Eu estou voltando, Deus está voltando, A palavra de Deus fala, Ele vai, Viagem, Juízo, Destruição, Então, Destruição, Da parte do Todo, Poderoso, A Bíblia fala, Em Joel, Então, Gente, Você quem escolhe, Ou sua vida, Eterna, Ou sua morte, Eterna, Escolha de você, Você, Isso é o livro, Abito, Deus não condena ninguém, Deus é amor, Deus é bondoso, Deus de misericórdia, Da humanidade, Mas lembrando, Que ele é justiça, Eu vou falar, A tsunami, Que 10 a 15 metros, Na Paraíba, Eu vi na revelação, Na revelação, Em um santo sinônimo do mar, E daqui também, No vale do Momongato, Aqui no vale do Momongato, Paraíba, A minha cidade aqui, No, Não é circulado pelo mar, Mas tem uma história, Na época, Que é graça de mar, Na igreja, Na igreja católica, São Pedro e seu pai, Aqui em Momongato, Na traça da Batrinha, É a conta de mar, E os povos, Os senhores antigos, Iam ali, E vão voltar, Paraíba o mar, Então, As praias, As praias de Campinas, Bem pertinho ali, De Momongato, Que isso acontecer, Porque é a vontade de Deus, Não é minha vontade, Não é a vontade de ninguém, Outra, Eu não sou profeta, Do calma, Não, Não sou profeta, Do calma, Eu não profeta, Escolha a mim, Profeta, Escolha a boa, Então, Mas, Lembrando, Que a maior profecia, É a palavra de Deus, Mas, Mata-lhe amor, Amor, Que você tem, Bíblia aí, Abre-lhe amor, Capítulo 3, Versículo 7, Deus não vai, Não falar nada, Antes de abrir a sua servo, E profeta, Para, Que já vai acontecer, Eu sou, Eu sou, O abeiro Ricardo, Pastor Ricardo, Eu sou, Então, Gente, Se perca, Porque a porta da graça, Vai se fechar, E o senhor, Me revelou, Que, Jesus Cristo, Vai voltar, Antes da figueira, Da figueira, Essa cabalha, De dois mil e vinte e oito, Eu não estou, Botando nada, Nem dia, Para a palavra do senhor, Porque a bíblia, A bíblia fala, Ninguém sabe o dia, Ninguém sabe, A bíblia da hora, Então, Vou ter um dado, Não estou, Bota um dia, Então, O senhor, Me revelou, Que ele, Ele vai voltar, Antes da figueira, Se acabar, Que ele, Falta sete anos, Nós somos, A reação da figueira, Jesus profetizou, Não posso, A reação, De todas as coisas, Aconteça, O, O brasileiro, O alvo, A varana, Voltou a favor, De estado de Israel, Naquela época, E naquele tempo, O brasileiro, O Paraná, Não morreu, Quer ver, A figueira foi, Foi restaurada, Em 1948, Em 2018, Já faleceu, Quer ver, Nós estamos, Um tempo profeto, A figueira, Quando Israel, Quando Israel, Fazer, Oitenta anos, 2028, Falta sete anos, Quer ver, Hoje é, Hoje é, 21, Do nove, 2021, Do nove de setembro, Então, Quando, Fazer sete anos, Quase falta sete anos, Para figueira acabar, Então, Nós vamos, Nós vamos aumentar, Do ano de 2022, Aí, Falta seis anos, Para figueira acabar, Então, Jesus disse, Que não possa, Há geração, Jesus disse, A triteza, Para figueira, Quando seu irmão, Estabando, Sabendo, O velhão, Está pronto, O velhão, Está pronto, Para ver, Se quando seu irmão, Estão lutando, Em verdade, Digo, Não possa, Há geração, Que todas as coisas, Aconteçam, A geração, Afrigueira, Afrigueira, Israel, É o velhão de Deus, Então, Gente, Se você não, A profecia, Tá, Tanto, Se cumprir, Na palavra de Deus, Meu, Juiz, É de criança, Meu, Juiz, É de criança, Sou, No juiz, É de criança, Em especial, Afinal, Minha, Diferência, É mental, Menor, E, Gente, Graças a Deus, Eu não sou doido, Porque doido, Mata, Criança, Bata, Criança, Arrasa, Dinheiro, É, Come merda, Desculpa, A intenção, Eu, 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 Perdi, Perder, A comunidade, E, Apaga, Fome, Então, Fede, Desculpa, A intenção, Então, Tem muita gente, Que eu sou doido, Mas, Eu sou doido, Mas, Por Cristo, Mas, Para, Jogar dinheiro, Rasgar dinheiro, Apera, A rua, Não sou nada disso, Tem muitas pessoas, Não sou doido não, Cristão normal mesmo, Cristão não tem problema, Então, A palavra, Deitar na Bíblia, Aquele que chamou seu irmão de Dona, É ré, Coupir do fogo do inferno, Mateus capítulo, Capítulo 5, Vai ser 22, Depois você abre, Então gente, O círculo do mundo, Tá se festando, Tá, A coisa vai apertar, E vai apertar muito mais, 2022, Vai haver um grande sinal no céu, No ano de 2022, Eu não estou botando um dado nem dia, Duas estrelas vão se chocar, Uma a outra, Vão se chocar, Um grande sinal, A volta do Jesus, Então gente, Esse passaporte, Europeu, Tem um aplicativo, Qual é que sui, Você vai estar lá, Vai dar todo o seu dado lá, O dado da vacina, Todo o seu dado pessoal, Que dá CPF, O passaporte, Europeu, O cintal, Qual é o outro, Digital e celular, E digital e, Também papel, Muito em breve, Aqui no bar, Não é um rápido, Vai ter padaria, Ingreja, Ou é de hospital, Passaporte, Sinitário, Porque já, E eu tive um sonho, Eu tive um sonho, Quando está vacinação, E se ele se cumprir, Mas Ricardo, Passaporte, A marca da festa, Porque aí, Não, É um ensaio, Que está convido, É um grande ensaio, É um grande ensaio, Não é tempo, Não é tempo, De se percurar, Nesse mundo, É não, Outra revelação, Que eu tive da parte de Deus, Outro sonho, De se percurar, A gente já está falando, Nada contra, As pessoas, Nada contra, As pessoas, Eu não tenho nada, Eu não tenho nada a ver, Com a vida que só, De ninguém, É as quais, Qual é o que é bom para ela, Eu tenho uma visão, Qual foi a visão, Não só no Brasil, Mas mundial, Porque o carnaval, Nem só no Brasil não, É mundial, Quando as pessoas, Iam aplicar o carnaval, Em 290 países do mundo, Não, Eu não estou, Não estou, Dequilo, Os carvaladeiros, Das escolas, De samba, A medicina, Os métodos no dia, Aí, A pessoa, Imunizado, Com primeira, Com primeira dose, Da injeção, Da vacina, Aí, Iam pegar o coronaví, A medicina, Viu os métodos, Não tem, Aí, Não pode, Se eu não pode, Rehaçar, Então, E deu, Deu uma revelação, 300 milhões, De braço, Eu vou te falar, Isso não pode, De botar de pânico, Não pode, De botar de,